E aí galera, beleza? Aqui é o João trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu vou estar trazendo um vídeo de Murder Mr. E aí galera, vamos estar jogando aqui Hoje galera vamos estar destravando a habilidade da armadilha Vamos lá galera E aí gente Salve Para dar salve pra minha galera Dá um salve pra minha galerinha do canal Pera aí gente Salve Aí galera, mandou um salve pra vocês Agora vamos estar liberando, tentando liberar essa habilidade galera Bora gente, bora, bora Eu sou inocente Bora lá gente Vamos lá Ai galera, não se esquecem de deixar o like Se inscrever no canal Clicar no sininho Clicar no sininho E ativar todas Adiciona favoritos E assiste aí Pra aumentar reviews e inscrições Vamos lá galera Ah, a gente não pode deixar de coletar ovos de Páscoa Ah O que é isso? Tá me focando gente Oxi Ah, é iniciante Bora lá gente, bora Deixa eu convidar uns amigos aqui Um bolo que tinha aqui, ó Meus amigos Ah, eu posso botar ela aqui no chão Que é a coisa que você mexe na geladeira Foi mal só metendo Ele mandou você prender aqui Não vai dar um conserto não Ah, quem que tá no copo? Quem que tá no copo de acesso Tá agora no copo galera Eita gente Olha só Que belezinha galerinha A estrada fica à esquerda Suma até o quarto andar Ah, tá lá gente Eita gente Bora aí, gente. Vamos morar lá, gente. O que? Você tem alguma dúvida? Não, eu estou vendo. Ah, eu estava esquecendo. A senha aqui para o wi-fi. Não precisa. Sabe, você está certa. Às vezes, é bom aproveitar a vida sem estar perdido. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E você me encontrou o campo da internet. E você tem muitas opções na vizinhança. Tem restaurantes... Tem uma vizinha, né? Bora, bora, bora. É um ouro. Toma, galera. Ganhamos. Então... Não, não, não. Não, 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 não. Fala aí, Elua Fala com a galerinha Fala aí É tímida, gente É tímida Fala aí Fala aí Fala aí, Elua Aê Falou com a galerinha do canal Fala aí, Elua Você gosta de ele? É, ela gosta, galera Ela gosta, galera É, ela já tá falando Oxi Nem tava perto Oxi, eu fumo que eu morri Eu mudo de jogo, Elua Eu mudo de jogo É, gente, ela disse pra eu mudar de jogo Você disse pra gente manhar de jogo? Bora lá, gente Imagina, duas doses de uísque Uma dose de vermute doce Uma a dois traços de bitter Casca de laranja Coquetel clássico de Manhattan Boa escolha, Sarah É, a bebida tá muito do David Acho que a primeira vez que tomei Foi no aniversário dele Uns 10 anos atrás David não está aqui Vamos aproveitar nosso tempo juntos E sente-se de dentro Você está deslinchada Se Groces Sequent Você gosta de ele Ele Calze 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 Some Calze Calze E se domina a 6 horas e 3 minutos. Tem um dia em frente para a Jaca de Móveis. E se domina a 6 horas e 3 minutos. Achei esse martel aí Esse martelinho aí tá muito chato Bora lá, gente Ah, eu sou muito ruim Não tem como não, gente Não tem como não, eu sou muito ruim Achei, achei do nada, achei do nada Esse martelinho é muito chato, gente Deixa eu ver se tem outra coisa aqui pra eu usar Bora lá, gente Ah, tô tentando usar fruta Peraí, eu não equipei Ah, eles estão todos contra mim Bora lá, gente Bora lá Ah Já tá muito chato E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Gente, é isso Fui